Psicologia gestalta, ou gestaltismo, é uma teoria do cérebro do cérebro da escola de Berlim. É uma palavra alemã que significa a essência ou a forma de forma completa de uma entidade. O princípio operacional da psicologia gestalta é que o cérebro é holístico, paralelo e analógico, com tendências de se organizar. O princípio mantém que o olho humano vê os objetos neles completamente, antes de perceberem suas partes individuais. Psicologistas gestalta estipulam que a percepção é o produto de interações complexas entre diversos estímulos. Contrário à abordagem behavioralista para entender os elementos dos processos cognitivos, os psicólogos gestaltos tentam entender sua organização. O efeito gestalta é a forma generando a capacidade dos nossos senses, particularmente com respeito à reconhecimento visual de figuras e de formas inteiras, de apenas uma coleção simples de linhas e curvas. Na psicologia, gestaltos são muitas vezes opostos ao estruturalismo. A frase que o todo é maior do que a suma das partes é muitas vezes usada quando explicando a teoria gestalta. Portanto, esta é uma mistranslação da frase de Kurt Kofka original de Kurt Kofka. O todo é mais diferente do que a suma das partes. A teoria gestalta permite o rompimento dos elementos de toda a situação e a transformação do que a gente realmente é.